Meus amores, tá na hora dele, gente! O nosso GA, parte 1, tá no ar. Confere as notícias animadas aí. Olha só, gente, uma executiva da Universal lamenta uma possível venda da Paramount. Durante um encontro empresarial no Festival de Cannes, a Shai Persson da Universal Studio, Dona Larkin, lamentou sobre a possibilidade da venda da Paramount Picories, que já vem sendo ventilada pela Sonic Picories via Deadline. Vocês estão vendo aí que já faz algumas edições do GA. Não teve GA semana passada, mas tá tendo nessa até. Então, vocês estão vendo aí que tá tendo muito essa notícia, que eu tô cobrindo aqui sobre a venda, a possível venda da Paramount. É triste realmente, uma venda, mas acontece. A gente viu recentemente a Century Studio, a Fox, né? Eu ia chamar pelo nome original, mas pra abreviar aqui pra vocês, a Fox, vendida pra Disney, a gente cobriu recentemente. Ela disse acreditar no cenário competitivo da hidruxa e que a consolidação destes estúdios é prejudicial para os negócios, mas lembra que a pandemia acabou prejudicando muitas empresas e que o cenário pode ser mais sombrio internamente do que nós conhecemos. É triste, são empresas incríveis e que eu acredito muito nesse cenário competitivo e eu quero ter concorrentes saudáveis. É muito mais divertida, interessante e melhor para o negócio. Que visão legal, né, gente, dela? Isso que é uma visão legal. Eu super teria uma visão dessa se eu fosse uma executiva. Sabe, a gente é concorrente, mas pra gente ser realmente empresas saudáveis, a gente tem que ter um bom relacionamento e tem que torcer pra um ter um sucesso e o outro também ter, né? Isso é legal. É realmente o que eu sempre falo aqui, né, José Rubens e o pessoal que me assiste. Eu não fico torcendo pra Globo somente ser bem-sucedido, eu torço pra todas as emissoras, né? Record, CBT, RedeTV, eu quero que todas tenham uma grade competitiva, porque quanto mais elas se mexem, mais oferta, mais programação a gente tem. A gente fica menos refém de enlatados e mais refém de programação própria e de qualidade. A executiva comenta ainda que espera que esse impasse seja resolvido até o final do ano. E vai demorar muito que esse negócio de negociação tenha um monte de coisa de contrato. E que a movimentação dessas empresas, em parte, tem a ver com a maneira pelo qual o consumidor busca os seus produtos. Concordo com ela. Enfim, gente, o que vocês acham aí? Será que realmente vai ter essa venda? Ou vai acontecer um milagre aí? A Paramount vai conseguir se reestruturar? E nada disso vai acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vocês aí, se lembram do Tsunami? Pois é, ele vai ganhar uma versão nostálgica nos Estados Unidos. Ai, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Ah, se dá certo lá, talvez eles repliquem isso aqui. Não se esqueçam que o Tsunami é muito pedido pra voltar. Recentemente voltou no cartão, mas foi uma bomba, né? Não foi o Tsunami realmente que o público queria ver. O Broco Adult Swing anunciou nessa sexta-feira 17 que estará lançando uma versão nostálgica do Tsunami, ainda neste mês de maio, para sua audiência nos Estados Unidos, intitulado Tsunami Hellwind. O programa apresentará animes crássicos para reviver aquele sentimento aconchegante dos seus telespectadores. Sempre apostando em coisa crássica, né? O Hellwind apresentará anticas vinhetas dos anos 2000 para dar uma incrementada nesta vibe nostálgica. Mas essas vinhetas, no caso, são as originais ou são releituras? Acho que devem ser as originais, né? Que legal, como se tivesse uma nova... Ah, que legal isso, né, Deitada? É como se eles estivessem revivendo a programação antiga, né? Voltando à programação antiga, até com as vinhetas originais. Entre os títulos que serão levados ao ar estão Sailor Moon. Eu já ia falar isso, que isso aqui é Sailor Moon. Dragon Ball Zekai e Naruto. A exibição acontecerá todas as sextas-feiras, das 5 às 7. Mesmo horário que o Broco era transmitido no Brasil. É bom lembrar que o Adult Swing agora ocupa um grande espaço para a programação do Cartoon Network, Estados Unidos, em Noir, das 5 até as... Peraí, das 5 da tarde às 5 da manhã do dia seguinte. Além do Hellwind, também está... É... existente, né? Um projeto de Shakerity Past, que transmite o Cartoon, os cartões crássicos, como o Laboratório de Dexter e Coragem com Covarde. O Tsunami Hellwinds terá início no próximo dia 31 de maio, olha só, nos Estados Unidos, o seu espaço principal, seguindo normalmente nas maradugadas de sábado. Aqui no Brasil, infelizmente, o canal Adult Swing não exibe o Tsunami de forma oficial. O cita apenas como algumas piadinhas em seus comerciais, mas não há... Mas há exibição de animes, como Oni, Pis e Dragon Ball Z. Eu acho assim, gente, que se dá certo lá nos Estados Unidos, talvez eles existem, né? A possibilidade de trazer pra cá. Eu acho assim, que como o Adult Swing, ele é um canal adulto, ele existe, né? Ele meio que substituiu o falecido Tooncast. Pra quem não sabe, o Tooncast acabou. Até noticiei aqui no início de fevereiro, por aí. Eu acho assim, que... É uma boa ideia, sabe? Eu acho que o Adult Swing poderia oferecer uma programação nostálgica, né? Pegando esses fãs do... Do... Do Tooncast e agradando eles de alguma forma. Ao mesmo tempo que eles poderiam oferecer também O Toonami, animes novos, trazer produtos adultos, né? Pelo nome do canal Adult Swing. Trazer coisas adultas, né? Séries mais adultas. Eu acho que tem como fazer sucesso. Eu acho que um bloco de animes faz muita falta. Inclusive, até na TV aberta. Sabe? Tem tanto anime legal aí, né? Fico triste que o mais... Mais Greek não funcionou na Band, né? Seria tão bom se tivesse um bloco de animes. Não tô nem falando de programa infantil, gente. Tô falando de um bloco de animes. Eu acho que poderia ter em alguma emissora. Ou no final de semana. Ou de madrugada. Eu acho que seria muito legal. Eu acho que a única emissora que eu consigo imaginar fazendo isso é a Band. Eu poderia falar a RedeTV aqui também. Mas eu acho que a RedeTV hoje em dia tá tão fraca. Se fosse uns anos atrás, talvez até existisse essa possibilidade. Mas eu acho que tá tão fraca que eu acho que nem vale a pena. Mas eu acho que a Band poderia sim, né? Ter uma programação de animes aí no sábado, no domingo de manhã. Ou de madrugada. Que seria bem divertido. No domingo de madrugada, talvez, fosse melhor. Quero saber de vocês o que vocês acham. Os The Thundermans. Nickelodeon anuncia a série spin-off da série. Após o sucesso do filme Retorno dos Thundermans, a Nickelodeon anunciou nesta quinta-feira 16 que está desenvolvendo uma série em spin-off. Pra quem não sabe o que é uma série spin-off, é quando você continua o universo de uma série com alguns personagens sendo os protagonistas. Por exemplo, dando um exemplo aqui. Imaginem que o... Vou pegar um exemplo aqui, né? De família é tudo. Imaginem que a Lupita, por exemplo, que não é a protagonista da novela, ganha uma série spin-off. Ou seja, é como se eles pegassem todos aqueles personagens que fazem parte do núcleo dela, botassem como protagonista numa nova produção e criando novos personagens pra rondar o universo dela. Vocês entenderam? Spin-off é isso. É quando você pega alguém que não é protagonista de uma série e dá uma série própria pra aquela pessoa. Com novos personagens, um novo universo. Tô dando um exemplo pra quem não sabe. Os autores Jack Griffo, Kira Korzankin e Maia LeCritin irão retornar como os protagonistas, tá? Judge Spinger, junto com o C.N.W. Cunning e Mark Dobson, assumem a produção executiva. Os autores Kira e Jack, tá gente, também estarão na posição. Ou seja, os irmãos vão voltar, tá? A Phoebe e o Max. A trama acompanha a Phoebe e Max que foram enviados disfarçados para enfrentarem uma nova ameaça na cidade de Secret Scoring. Os irmãos decidem levar a sua caçula Crowe com eles. Pra quê? Diria Marcia, Marcia, sensitiva. Pra quê? Para que eles possam aprimorar suas habilidades. As filmagens serão iniciadas em agosto na cidade de Vancouver, no Canadá. E ainda não há uma previsão de estreia. Provavelmente ano que vem, a primeira temporada. E aí, gente, né? Olha só o retorno dos Thundermans, né? Deu início a uma nova série dos Thundermans. E o atentado deve estar do outro lado assim, abatendo palma. Já assistiu o filme, atentado? Já? Gostou? Vale a pena ver? Vale? Que legal, né? Mas, Pham, o atentado não tá falando. É, mas eu leio a mente dele. Para de pensar isso, atentado. Vai tu vigi. Atentado. Enfim, eu leio a... Tu pensa demais, atentado. Tu pensou três coisas numa vez só. Enfim, gente, quero saber de vocês o que vocês acham de o Thundermans retornando com uma série em spin-off. Olha só, gente. Five Nights and Freddy's 2. Sequência ganha data de lançamento. Ai, terror. Adoro um terrorzinho. Aí o Vats, daí, tá pensando. Esse terror é de quê, Pham? Ah, de uns animatrônicos que matam pessoas. Nada demais. Coisa besta. A Univestão Picoules divulgou nesta quinta-feira de 16 que a sequência de Five Nights and Freddy's... Eu vi o Breno do Quarto Aparede falando, né? Que espera que essa sequência seja menos infantil. Porque, pra quem não sabe, é um terror feito pra criança, né? Pra adolescente. O Pesadelo Sem Fim ganhou uma data de lançamento para dezembro de 25 via Variate. O primeiro filme foi dirigido por Emma Tami e contou com nomes como Jorson, Ruth Gerson, Elizabeth Lady e Matheo Lirard. No elenco, Matheo, pra quem não sabe, tá, gente, né? Ele foi o nosso querido Stu de Pânico 1 e o nosso eterno Salsicha de Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2, né? O live action. Ele que faz o vilão do filme. Ele que é o assassino. Sempre. Uma vez Ghostface, o assassinato tá... Tá sempre associado, né? Enfim. Qualquer pessoa que fez Pânico, meu amor, principalmente Ghostface, quando volta fazendo qualquer filme, eu... Não te engana, né, fã? Não me engana não, amor. A trama acompanhou o bike, tá, gente aqui sem emprego. Ih, tá aparecendo o Vats. Aceita um trabalho de segurança noturno em uma pizzaria abandonada. Aí não é o Vats, não, porque o Vats nunca quer fazer esse negócio desse. Porém, ele não imagina que robôs animatrônicos no local ganham vida durante a noite. É mais um filme que o Vats botar na lista, né? Aí o Vats... Como é o nome do filme? Five Nights in Freddy's 2. Mas aí, no caso, é o segundo que eu tô falando. Você vai ter que assistir o Five Nights in Freddy's 1. Ok? O Five Nights in Freddy's 2, né? Estreia dia 5 de dezembro de 2025. O primeiro longa está disponível no Prime Video. Vou dar uma hora, uma olhadinha, porque eu ainda não assisti. Isso aqui foi um fenômeno na época, né? Deu duzentos e tantos milhões de bilheteria. O povo foi tudo no cinema. As crianças, o jovem, tudo dojo. Ah, eu vou assistir um filme de terror do videogame. Assim, gente, sem desmerecer, é um filme meio bobinho. Não tem tanto terror. Ele lembra um pouco o Mega. Ele lembra mais esses filmes, assim, que é mais comédia do que terror. Aí o Vats do outro lado, ei, vou assistir. Se lembrando da Mega esticando as orelhas do menino, né? Pois é. É uma cena icônica, igual a cena da Amber. Vai a merda, tentado. Eu não sou a porra do assassino. Eu sei. Vou assistir, gente. Fã? Oi. O tiro não pegou e tu, não? Não. Por que será? Porque eu sou a porra do assassino. Hã? Eu vou trazer essa notícia aqui, só porque eu dei uma olhada no... Porque eu sou uma pessoa curiosa, sabe, Vats? Eu sei. Aí eu tava dando uma olhada nos comentários lá do shopping, do Instagram do shopping, do Cine Scra. Aí eu tava dando uma olhada, né, pra ver o que a galera tava pedindo, né? Eles postam toda semana os filmes que estão em cartaz. Aí a galera tava pedindo muito esse filme. Ai, quando é que estreia esse filme? Aí a galera tá pedindo muito esse filme, o filme do The Chores, né, que é o filme de Jesus, que vai estrear os novos capítulos. Aí eu falei assim, esse filme aqui que a galera tá falando, deixa eu dar uma lida aqui pra ver. Quem sabe eu não me interesse pra assistir também. Até parece que eu vou ver anime. Ah, mas eu deveria ter assistido O Menino e a Garça, no lugar do Jogo da Morte. Sem sombra de dúvidas. Um dia eu pretendo ver algum anime, gente, no cinema, sabe? Eu acho que tudo é experiência, né, tentar. Não caindo, né, algum anime que seja interessante, né, na grade, né, do cinema. Também tem essa questão de não cair com o mesmo filme, né, que eu esteja com mais vontade de ver, enfim. Haikaiu, A Batalha do Lixo, hã? Será exibido, dobrado nos cinemas brasileiros. Xuxuxu, xuxu. Foi confirmado nesta quarta-feira, dia 15, que o filme Haikaiu, A Batalha do Lixo, enfim, será exibido nos cinemas brasileiros com cópias dobradas e legendadas. Haikaiu, A Batalha do Lixo, estreia no próximo dia 30 de maio nos cinemas. Não devem ir pro Boulevard, não, devem ir só pro Cinescrat. A série pode ser, aqui na minha região, né, a série pode ser assistida na Crunchwroll e também pela Netflix. Em ambas as plataformas, as duas primeiras temporadas estão dobradas e a terceira encontra a legendada. Enfim, vocês vão assistir o filme de Haikaiu, A Batalha do Lixo. Ei, Watson, eu não sei não, você sabe sim que você sabe. Não sei não, sabe sim. Eu não sei não, eu não consumo esse anime não. Ah, isso atentado não sabe, agora eu tô curioso pra saber, será que eu vou ter que ir no cinema assistir, gente, pra saber por que o nome do filme é Batalha do Lixo? Agora, tanto lugar pra batalhar, né, a gente resolve batalhar no lixo. Mas, fã, oi, anime tem essas coisas, eles batalham no céu, batalham nos outros planetas, né, no Dragon Ball Z mesmo, o Goku batalha em tudo que é tipo de canto que o fã imaginar, até nos planetas. Pois é, né, é, Deus Torneio, é, é verdade. Agora, é realmente, no lixo, né, é, que estranho. Vou anotar o nome desse filme, quando estrelar na rede de canais, vou assistir. Atentado anotando o nome do filme. Peraí, vou anotar o nome dos dois. Five Nights, eu não sei escrever esse nome não, Five Nights and, eu vou escrever de qualquer jeito aqui, depois eu pesquiso no Google. Pronto. Haikaiu, ei, que nome estranho, Haikaiu, Haikaiu. Ô fã, oi, soleta aí pra mim, H de homem, H de homem, A, A, I, I, K, K, Y, Y, 2U, é, quanto ufã? 2, 2U, Haikaiu, ah, ah, não vou falar mais nada não, a batalha do lixo, pronto. Já anotei, tá aqui na minha lista de filmes, que eu vou passar na TV Acaurela, lista de filmes que o Atentado vai passar na TV Acaurela, mas antes ele vai ter que assistir. Pois é, antes eu tenho que assistir, pra depois de eu aprovar, aí eu passo na grade regular das sessões de filmes da TV Acaurela. Minha TV fica tisse. Ó, pensa que acabou? Acabou não, daqui a pouco eu tô de volta com a parte 2, não perde, viu? Daqui a pouquinho.